Olá, Orquidófilos, tudo bom? Hoje eu quero mostrar para vocês a história de uma catleia, uma catleia que veio aqui para a loja, certo? E eu desisti de vender, porque ela estava com uma mancha no bulbo, então eu achei que ela estava com uma doença, realmente ela estava, mas a doença já tinha passado, então vou mostrá-la aqui para vocês. Estamos hoje em outubro de 2021 e essa história começa em agosto de 2019, quando eu trouxe essa catleia para vender aqui na loja, mas ela estava com essa mancha feia aqui, eu não tinha visto, e aí na hora que chegou aqui, eu vi isso aqui, e falei, meu Deus, está com uma doença grave, e aí eu botei ela aqui, aqui no lugar onde ela está, que eu ia realmente descartar. Agosto, é inverno, o sol estava fraco e aqui, é sol direto, hoje está nublado, não dá para perceber, mas é sol direto que ela pega. Ela pega o sol aqui, das 11 horas da manhã até as 3 da tarde, ou seja, o pior sol que tem que poderia detonar a planta, mas era inverno, o sol não era tão forte. Ela acostumou aqui, aí depois eu vi que a doença não progrediu, de vez em quando eu passava aqui e falei, ah, não vou jogar mais ela fora não, e joguei um adubinho e ela enraizou aqui no chão, dá uma olhada. Então, o vaso está preso, totalmente preso, né? E a gente foi cuidando, mais ou menos janeiro, fevereiro, que o sol é forte, acontece isso aqui com as folhas, ela dá mais ou menos uma queimada, mas também, né, sol de verão e ela aqui firme e forte. E agora, ela floresceu. Olha que bacana. Pessoal, é uma condição que a gente falaria assim, não, se alguém perguntasse se eu vou deixar a catleia nas condições, eu ia falar que realmente não faça isso, mas aqui está, e ela acostumou, né, se a gente pegar uma catleia no sol de verão e botar aqui, mesmo agora em outubro, se eu colocar uma catleia aqui do lado dela, vai queimar totalmente, tá? E essa catleia está perfeitinha aqui, acostumou com o sol e floresceu. Está aí a história dessa catleia. Hoje eu vou tirá-la daqui e ela vai voltar à venda, vou botar ela na loja, vou cortar essa folha aqui, né? Já sei que ela está saudável, ela me provou isso, está com duas frentes, olha, olha que bonito, pessoal, fala a verdade, hein? Parece que eu editei aqui, né? Olha que folha bonita, perfeita, não tem uma coxonilha, não tem nada, 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 talvez vocês tenham visto umas formiguinhas andando aqui, mas só estão passeando aí, estão atrás de nectário, né? E olha lá, o broto bonito, está perfeita, pode vender agora, né? Então é isso aí. Prontinho, aí está, cortei aquele pseudobulbo, coloquei um bambuzinho aqui para tirar a folha da frente e agora ela voltou e está à venda. saudável, bonita. Espero que tenham gostado, foi bem interessante a história dessa planta, eu nunca colocaria uma catleia plena no sol, no final, como vocês podem ver, deu certo, né? Espero que tenham gostado do vídeo, das dicas, do exemplo que essa planta nos deu e até o próximo vídeo. Obrigado, pessoal. Tchau.